repleto de oportunidades. E vocês, na pandemia, como você se comportou com relação à sua alimentação? Piorou? Controlou? Ou aproveitou essa diversidade para dar uma ressignificada e mudar a tua vida da família? Tudo isso aconteceu de maneira variada e aleatória em todas as residências e famílias por aí. Mas sem dúvida nenhuma, lógico que aqui dentro do perfil, há uma incidência maior de pessoas que buscaram ressignificação, são pessoas que já estão em contato com informações, são pessoas que já estão nessa busca e encontraram na pandemia uma oportunidade. Parabéns a todos vocês. Agora, é muito comum, e aliás o que tem sido muito comum, são pessoas, inclusive, que passaram sua vida toda se cuidando bem, mas perderam o controle, perderam a sua capacidade de manter o controle e fazer boas escolhas em tempos de pandemia. Isso eu tenho uma explicação muito clara. Sempre é o estresse, mas não é o estresse como todo médico gosta de dizer e terminar dizendo, é o estresse. Eu falo do estresse e sobre os efeitos de estresse no corpo, eu começo do estresse e não termino com o estresse. Não sei se vocês entendem o que eu digo, mas quando um profissional não tem a menor ideia do que está acontecendo com você, encerra dizendo que é estresse e você vai embora para casa com um pacotinho na mão e chega de casa e fala, o que é que era? Estresse. Mas e aí? Ah, estresse. Então, cuidado, que logo, logo você está no psiquiatra, né? Porque ninguém sabe tratar estresse. E basta entender a fisiologia do estresse, como ela processa, onde começa, por que começa, em que setores e sistema do organismo ela processa para que a gente possa intervir. Você, por acaso, em tempos de pandemia, ficou mais assustado, ficou mais aceso à noite, tinha dificuldade para dormir, pensamentos inquietantes, e aí, então, desejos, vontades e necessidades voluptosas de consumir alimentos que lhe gerassem prazer, bem-estar. Aqueles que já bebem o álcool, bebiam o álcool com uma frequência, mergulharam no álcool. Aqueles que gostam do açúcar, mergulharam no açúcar. Os que gostam dos lanches, junk food, fizeram o uso da comida como se fosse uma carbolândia, se divertindo, buscando recompensas, buscando conforto, mergulhando nos ultraprocessados, refinados, açúcares e tudo mais. Você se identificou com isso? Passamos por períodos muito longos, prolongados de estresse, muito cortisol prolongado e elevado, consequentemente adrenalina, essa desregula uma enzima chamada triptofano pirulase, que é aquela que capta o triptofano dos alimentos pra você sintetizar o seu 5-HTP, que logo, logo vira serotonina. Em geral, indivíduos extremamente ansiosos, agitados, nervosos, estressados, e a gente já vive isso há muito tempo, bem antes de pandemia. Assédio moral, assédio sexual, prazo, cota, meta, orçamento, fechamento de mesa, entrega, casamento ruim, sociedade ruim, parente doente, tantas expectativas não atendidas, falta de, aliás, uma das causas mais comuns nessa juventude, de sentir dor, tristeza, fracasso, impotência, são as expectativas exageradas que todos criam, tem que ser assim, tem que ser tudo aquilo, se não é, não quero. Tá todo mundo triste por criar expectativas erradas? É, é demais. Quando a serotonina cai e despenca, ficamos tristes, ficamos bad, ficamos sem graça, mas encontramos muita recompensa no açúcar, no álcool, no tabaco, na farinha, e começamos a fazer uso recompensatório, buscando comfort food, muitas vezes até de forma compulsiva, dependendo da depressão dos neurotransmissores causados pelo cortisol e adrenalina. Essa mesma serotonina baixa, agora, dificulta a sua conversão em melatonina à noite e compromete a sua qualidade de sono. Um sono sem qualidade vai comprometer a tua cognição, tua memória, tua atenção, tua vigília, teu controle do humor, teu controle da fome, ó a bola de neve. E aí você acorda de um sono sem qualidade, esfomeado, e quer comer só bobeiras, ansioso, agitado, neurotransmissores caindo, e o cortisol agitando você a noite toda, durante o dia, e você toda hora desconectado do momento presente, quando estamos assim, ou estamos ruminando o passado, ou estamos sofrendo com expectativas do futuro, e nesse momento não encontramos felicidade, felicidade só se encontra no momento presente, nesse momento no futuro, no passado, a gente está usando droga, está bebendo, está fumando, está comendo porcaria, está desconexo. E é um modo operante que se repete por semanas e meses. Se o cortisol estiver alto, o cortisol é um hormônio extremamente anabólico para a gordura e catabólico para o músculo. Por isso que muitos indivíduos sob estresse prolongado, que não comem, que é um grupo pequeno, emagrece muito. Mas a grande maioria come, tu perde músculo desse emagrecimento ruim, para o catabolismo muscular do cortisol, mas esse cortisol é anabólico para formar gordura, para tudo aquilo que você come. Então, sob o efeito do cortisol alto, comendo do jeito que você está comendo errado, o comando que você está dando ao seu corpo é estoque de energia, estoque de gordura. E é isso que está acontecendo com as pessoas ao final desse processo. É preciso modulação, é preciso ajustes no seu sono, a começar por ele, é preciso avaliar o seu corpo todo, os seus exames, para poder modular, evidentemente, e trazer para você a sua melhor versão. E começa pelo sono, o controle dessa boca nervosa, tá bom? Agora, procure entender o que está acontecendo com você, para você parar de ser vítima de você mesmo, e perceber que você não precisa comer esse açúcar, não precisa tomar esse álcool, é um ato reflexo. É alguém que não sabe muito bem o que está fazendo, quando vai ver, está repetido aquele ato de comer, repetir. Então, respiração, exercícios, jejum, são ferramentas práticas que você pode aplicar na tua vida para controlar melhor essa compulsão, além da reposição de 5-HTP, triptofano, magnésios, minerais, e também, dependendo dos seus exames, uma ajuda um pouco mais profunda, tá bom? Se cuidem, não caiam nessa armadilha de, sem entender por que, estão comendo tudo aquilo que não queriam.